Eu vejo muita entrevista, por isso que eu fico doido, cara. Faltou um cara tipo o Sidorff que assumia bronca, o Sidorff no time do Andrezinho lá. Mas o Sidorff, cara, vou ser sincero, cara, é que às vezes o Sidorff, às vezes a gente fala assim, ah, o Sidorff no Botafogo. O Sidorff no Botafogo, ele foi muito mais o cara técnico de mim, do que um cara que assumiu o Vecher. Não foi. Ah, não? Quem falou isso? É que pra fora dava essa impressão. Mas é aí que eu falo, por isso que às vezes, sabe o que acontece? Os bastidores, quem jogou sabe disso. Os bastidores são fóruns. E eu vou te falar do Sidorff, porque é um cara fantástico. Um cara que é assim. Eu até brinquei, porque eu joguei contra o Sidorff. Copa Áudio. Eu tava no Inter, aquele torneio de verão na Europa. O Inter foi convidado. Então era Inter de Porto Alegre, Barcelona, Milan e Baio de Munique. Porra, chegar, porra, Sidorff. Então assim, aí tinha os brasileiros, a gente ficava ali, e o Sidorff, porra, né, ser casado com uma brasileira, aquela coisa toda. Ficava, e o negão é foda. Quem diria que depois de três, quatro anos, ele ia estar num Botafogo, e mais uma história. Todo mundo com medo. Eu sempre gostei de jogar com a 17. Quando eu fui pro Botafogo, eu era patrocinado pela Puma, mais uma história. Não, tem que ir com a 10, com a 10, né, porque só tem, enfim. Eu falei, não, não, me dá a 17, porque a 17, não, a 10. Me convenceram, vim com a 10. O negão chegou, queria a 10. E aí? Todo mundo com medo de falar comigo, e agora? Vou ter que tirar a 10 do cara que eu... Eu cagando. Chegou a 17, foi o senhor feliz. Eu falei, eu quero ser a 17, eu quero a 17. Aí, quando o Sidorff chegou, né, o Sidorff chegou, cara, o negão chegou. Pô, no jogo contra o Bahia, apresentou, que a gente ganhou o gol do Sidinho. Apresentou, ele chegou no vestiário, apertando a mão de todo mundo, ele veio em mim, assim. Caralho, irmão, até que enfim, vamos jogar junto. Eu falei, porra. E ele falava português limpinho, né? Limpinho. Aí eu só olhava pros caras, eu falei, ó, tá vendo?